Fala aí galera, tudo beleza? Estou aqui antes do vídeo para dar um aviso pra vocês Eu criei um Twitter aí pro canal, então é importante você me seguir lá no Twitter Segue o Twitter, é arroba Manoelba E também segue na página do canal que é importante pra caramba A página do canal eu já tinha um tempo, já tinha muito tempo que eu essa página Só que eu simplesmente parei de usar ela E na página eu tô com 700 e poucas curtidas E o Twitter do canal eu acabei de criar, né? 10 seguidores, mas beleza E segue na página do canal porque é importante Porque eu vou estar começando uma série no Ultimate Team Então lá que eu vou perguntar pra vocês, os jogadores que vocês querem que eu pegue E que eu esteja pegando aí, né? Pra nossa série E eu vou usar também pra perguntar nos jogadores modo carreira, sugestões Então vou estar lá perguntando tudo, pedindo perguntas Então quem estiver me seguindo no Twitter A partir de agora, entra aqui no link aqui na descrição, Twitter Que eu vou estar mandando salve no próximo vídeo, beleza? Na verdade eu vou estar mandando salve no último episódio de modo carreira Então segue no Twitter que é importante pra caramba Quando chegar no último episódio de modo carreira, eu vou te mandar um salve Também segue no... curte a nossa página, tá aqui na descrição também É importante pra caramba porque Se quando tiver vídeo, quando não der pra postar vídeo Eu vou estar avisando lá Eu já vou estar dando pra você também o vídeo que vai sair no dia Então vocês vão ficar sabendo antes de todo mundo Quando você for sair alguma informação sobre FIFA Você já vai sair... eu já vou postar lá Avisando que eu vou postar esse vídeo Você já vai ficar ligado, beleza? Também quando não der pra postar vídeo eu vou avisar lá Quando eu pergunto alguma coisa pra vocês eu vou fazer lá Então curte a nossa página e segue no Twitter, beleza? Eu vou ficando por aqui Agora que você ganhou o vídeo, é claro Que tá bom pra caramba Então, bora! Fala aí moleque adianto, tudo beleza? Aqui é o Silvio Manoelba E eu vim pra mais um vídeo No vídeo de hoje eu vou estar trazendo Um vídeo aqui sobre o PES 2018 Exatamente porque o vídeo passado que eu postei no sábado, eu acho Deu bastante retorno pra mim, velho Retorno em likes, em visualizações Realmente eu gostei pra caramba do resultado dele E quanto a vocês, vocês gostaram bastante daquele vídeo Então realmente eu acho justo eu trazer outro vídeo de PES Assim como eu prometi Eu pretendo trazer outro ainda essa semana Então vamos lá, vamos deixar o gostei nesse vídeo Porque é uma forma de vocês mostrarem que vocês realmente querem Que a comunidade do PES aqui no canal é grande E vocês querem saber Querem ficar informados sobre o PES 2018 Mano, se você gosta de FIFA, fica tranquilo Eu não vou abandonar o FIFA, mano Eu não vou abandonar o FIFA Vou continuar trazendo informação Só que como no momento está saindo mais PES Eu vou ter que trazer as notícias de PES Quando sair alguma notícia sobre FIFA Eu vou trazer para o canal também, beleza? Mas porque realmente no momento está saindo mais coisa sobre PES Beleza? Então bora lá, já deixa o seu like aí Se você não deixou ainda É claro que é importante você se inscrever no canal Porque sempre que pintar algo novo Sobre Pro Evolution Soccer Sobre FIFA também Você vai ver primeiro aqui Sempre que pintar algo novo Você já vai estar ciente E você vai saber na hora, beleza? Então bora lá Hoje eu vou falar aqui algumas mudanças Que os fãs de Pro Evolution Soccer Estão sugerindo para a Konami estar botando no PES 2018 Então vou falar Foram nove mudanças que foram sugeridas Então está aqui no artigo do Wii Brothers Que eu estou usando como base para fazer esse vídeo para vocês Então bora lá Vou falar aqui as nove mudanças Que os fãs de Pro Evolution Soccer querem É claro Que o Pro Evolution Soccer realmente De seis anos de história Sempre passa por altos e baixos E esse PES 2017 Dizem que foi o melhor PES da franquia Então realmente Tudo se deve Porque a Konami Na produção desse PES 2017 Começou sim a ouvir os seus fãs As pessoas que jogam PES Começou a ouvir o que eles tinham a dizer Então realmente Isso deu muito resultado Então pode ser o que eu vou falar aqui Tenha muitas coisas no PES 2018 Então vale a pena você ficar atento até o final do vídeo Se eu estiver um pouco rouco Minha fã estiver um pouco diferente Foi por causa do episódio do Moto Carreira Que eu gravei Que realmente acabou com a minha voz Galera Realmente Então vamos aqui começar Um, melhoria no sistema da Master League Como assim melhorias no sistema da Master League? É porque os jogadores Em relação aos jogadores que se aposentam Quando os jogadores se aposentam na Master League Eles voltam Em versões mais jovens Ou seja, os jogadores se aposentam Vamos supor Você está com o Rogério Senna lá na sua carreira Aí você já entra já E ele já se aposenta na primeira temporada Ele vai voltar como se tivesse 17 anos Para a sua comissão de base E isso é chato pra caramba Porque isso é muito chato Então realmente seria legal Se eles voltassem Realmente jogadores do próprio sistema Jogadores totalmente desconhecidos E que esses jogadores se aposentassem Realmente fosse como eles tivessem se aposentados E não Fica um negócio nesse sentido Não tem como explicar Porque os jogadores voltam O mesmo Rogério Senna Como se eles tivessem 17 anos Com um over muito mais baixo É claro Com a aparência de Rogério Senna Com o tamanho Com o nome de Rogério Senna Então isso é uma coisa que realmente Todos os fãs querem que Querem que mude E transições mais rápidas Como assim transições mais rápidas No geral Nas gameplays Nos próprios loads também Porque normalmente Quem joga FIFA Quem está acostumado A jogar FIFA direto Está acostumado com um jogo mais rápido Sem loads Com um tempo mais rápido De resposta Dos jogadores que estão no jogo E quando eles vão jogar PES Eles normalmente Estranham bastante Por isso que o público de PES É realmente muito pequeno Porque realmente Muita pouca gente Que tem paciência Para esse tipo de coisa Então realmente Quando você aperta o carrinho Ele tem um pouco menos De raciocínio Um pouco mais de tempo Para dar resposta E dribles também Chutes Carrinhos E realmente Até nos próprios loads Demora muito Parece demorar Anos para acabar esses loads E realmente O tempo de resposta É mais demorado Então você aperta o carrinho O cara demora um pouco mais Do que costuma demorar no FIFA Então realmente A gente tem que Aumentar Melhorar isso daí Urgentemente E Para melhorar Cada vez mais A fluidez no jogo E três Seriam controles melhorados O que seriam isso? É porque normalmente Você está jogando lá Normalmente Você pode ter a sensação De que seus jogadores Não estão te obedecendo Por quê? Porque normalmente Quando você vai trocar de jogador Ele não corresponde Ao jogador que você quer Então ficar Atrasado numa animação Numa corrida Predefinida Apesar de que Essas coisas não são comuns E certamente Não são Game Break E isso daí Não acontece com muita frequência E quando acontece É por uma fração de segundos Mas realmente É uma coisa Que te prejudica muito Na sua gameplay E realmente Dificulta Na hora de você Arrumar Organizar a defesa Então isso é uma coisa Que tem que ser Corrigida E seria Excelente Se esse problema Não existisse E melhorar As apresentações Uma coisa No PES 2017 É porque realmente Os gráficos A textura do jogo É muito pobre E também O áudio dele A qualidade sonora Dele né E tem vezes Que eu reparo Que a sombra Pro Evolution Soccer É muito bugada Porque vocês Reparam que quando Tá sol Vocês podem jogar Aí no seu E a sombra Parece aquela coisa Do Venom Do Homem-Aranha Tá ligado É uma coisa Que realmente Tira muito A qualidade visual Do jogo E realmente O barulho da torcida O som da narração E a própria narração Também precisa ser Aprimorada E aumentar a qualidade E a quantidade De detalhes Nos estádios Seria muito importante Para melhorar A experiência Do jogador Que joga O Pro Evolution E no Playstation 4 Tem um negocinho Chamado Option File Vocês sabem Que que é isso Né cara Porque ele permite Você estar importando Ou exportando Coisas Da sua memória Para o jogo Tipo um uniforme Que nem funciona No Dream League Soccer Tipo você importa É você faz o download De uniforme E você esteja aplicando Ele no jogo No modo edição Então isso facilita Porque o PES 2017 Teve muitas ligas genéricas Que não estavam licenciadas E o pessoal do Playstation 4 Usou esse Option File A favor deles mesmos Ou seja Eles pegaram E exportaram Os uniformes Dos times Para o jogo Ou seja Eles licenciaram Praticamente As coisas Isso é uma estratégia Boa da Konami Porque eles realmente Sabem que é um problema Isso de licenciamento Então eles realmente Ligaram esse bagulho De Option File Então seria legal Que tivesse no Xbox One Eu já expliquei O porquê não tem Porque naquele vídeo Lá das novidades confirmadas Já falei o porquê não tem Esse Option File No Xbox One A Konami até queria trazer Mas a própria Microsoft Não deixa Porque eles acham Que se eles liberarem Esse recurso Vai facilitar Nos bloqueios do console Né velho Mas isso daí Eu não sei Se é verdade E eles estão dizendo Mas seria legal Se realmente tivesse isso Para a galera do Xbox One Também Esse recurso De você estar Licenciando as coisas Praticamente Porque é chato Você gostar do Real Madrid E não poder ter o Real Madrid Para você jogar Né velho Real Madrid tem Tem os jogadores do Real Madrid Mas mano É chato você jogar Com um uniforme genérico E um escudo genérico Também né velho Então tomara Que no PS 2018 Eu acho complicado Mas tomara que tenha sim Seis Melhorias do modo online Atualmente É para a série de Pro Evolution Só que vocês Ocasionalmente Presenciam Quando vocês estão jogando online Que realmente Servidores da Konami Não são muito bons Então vocês percebem Que tem um lag Tem um atraso Nos comandos Dos jogadores Né velho Então Também tem travamentos Constantemente né Então realmente Os servidores da Konami Não são muito bons Então eles tem que estar Corrigindo isso no PS 2018 Porque Isso estraga Totalmente A experiência De quem quer jogar online Porque realmente A maioria das pessoas Que jogam PS Realmente querem Montar um time no My Club Jogar online Porque isso é uma coisa Legal pra caramba Só que infelizmente Os servidores da Konami Prejudicam bastante jogador E quando eles Quiserem jogar online É difícil Você não presenciar Você ter uma partida Não é difícil Mas É complicado Você ter uma partida Perfeita sem Nenhum lag Então realmente Os servidores da Konami Tem que ser Corrigido urgentemente No PS 2018 É bem possível Gostar do modo online Do PS né velho Mas dar um pouco Mais de foco No match marketing E diminuir O atraso nos comandos Ajudariam a melhorar A estabilidade Do online No PS 2018 Transferências realísticas Na Master Mano Pra ser sincero Realmente O sistema de Master League Nunca conseguiu O sistema de transferência Do Master League Nunca conseguiu ser realista De verdade né velho Ela continua desbalanceada De todas as formas Principalmente Nas contratações Nos estilos De contratações Que eles põem né velho E nas apresentações Nas animações De apresentação Até no próprio empréstimo No geral Pegar um jogador Emprestado por um ano Não é tão complicado assim Não é tão caro também Que nem é no jogo Ajustes para os mais jovens Também seriam muito bem vindos Uma vez que Promover os jogadores Não é muito melhor Do que pesquisar o mercado Tendo em vista Os talentos ofertados E vamos quase acabando Oito Ligas adicionais Os dois modos Que mais atraem Os jogadores de pés É a Master League E o MyClub São os modos mais adorados Aparentemente né velho E se eles adicionassem Mais ligas Sem dúvida Expandiria muito mais Do que esses modos Já são bons né velho Melhoraria Muito mais Na Master League Melhoraria a sua experiência No jogo Porque realmente Seria um mundo maior O mundo se expandiria Praticamente Porque teria muito mais Ligas E muitos mais jogadores Muita mais opção De time para você pegar Muitas mais opções De times para você pegar Na próxima fase da Champions Por exemplo Muitas mais opções Para você pegar Na próxima fase da Libertadores Para você comandar Para você jogar contra Para você contratar jogadores Então seria muito melhor Se eles adicionassem As ligas Que nem estamos pedindo Há anos né velho E também No MyClub Você beneficiaria De um número maior De jogadores Seja envolvendo Divisões mais baixas De países Que já estão inclusos No jogo Ou acrescentando Mais divisões altas Do resto do mundo E por último Número 9 Upgrades para o Roma Estrelato O modo Roma Estrelato Velho Te dá o controle Absoluto Sobre um jogador Através de sua carreira No PES Mas é claro Que realmente Com um rival O FIFA Com o modo The Journey É complicado você competir Né Konami Principalmente Se você lança um jogo No ano No próximo ano E esse modo Não apresenta Nenhuma novidade Fica bem complicado isso Então se No PES 2018 Vim com algumas novidades Que seriam fundamentais Que no mínimo Gostaríamos de ter a chance De pular os jogos Que estamos no banco Mas situações Que exigiam decisões E também cutscenes Para a história E um revamp No sistema de hackeamento De jogadores Também seriam mudanças Bem vindas Então realmente A Konami Tem que estar Urgentemente Revendo O que tem que Ser adicionado No PES 2018 No Master Lato O Master Lato É um modo Que não esperamos Muitas mudanças Porque realmente Tá complicado Mas o que realmente Promete vir diferente É a Master League Como eu já falei Em um vídeo passado Galera Eu evitei falar Um pouco menos De cada coisa Porque o vídeo Não fica tão longo Porque são nove coisas Né velho E eu tô sem voz Por causa do vídeo de ontem Minha voz tá doendo Pra sair Tá doendo pra caramba Então eu decidi fazer Esse vídeo Não sei se eu acho Ficou longo até Então eu espero que vocês Tenham gostado Dessas nove coisas Que os fãs Estão sugerindo Não sou eu que tô falando Nessas coisas que eu quero Mas sim os fãs em geral Numa pesquisa Realizada Pelo Fraser Gilbert Então os todos Que eles estão aí Né velho E fez essa pesquisa E os fãs De Pro Evolution Soccer Querem essas coisas Essas mudanças Para o novo jogo Da Konami Deixa aí nos comentários O que vocês acharam Se vocês concordam Com eles também Eu quero fazer Coisas que nós aqui Queremos para O Homem Estrela O Master League Então eu queria que vocês Deixem aqui nos comentários Algumas mudanças Que vocês queriam ver No Homem Estrelato Ou na Master League Tenta deixar um de cada Aí me ajudaria bastante Porque eu vou tentar Trazer um vídeo assim também Então se fosse você Clicava no gostei Para me ajudar bastante E me motivar Continuar trazendo Informações sobre o PES Também se inscreve no canal Para você não perder Mais nenhuma informação Até a próxima Tchau Tchau